Sim, saiu o nosso adversário das oitavas de final da Libertadores e vamos ver se não vão roubar como roubaram na fase de grupos. Só que antes disso tem campeonato brasileiro, vamos pegar o Fortaleza, 11ª um Fla-Flu de emocionar e temos também amistosos internacionais. Será que o Gera Jr. finalmente estreia com a amarelinha? E aí, mano, os estádios do Maracanã e Gera Jr., o uniforme pretão lindão, já se inscreveu? Se inscreve aí então, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, vamos para mais um episódio. Gabigol sofre uma falta, fez uma graça ali, tem uma boa bola perigosa demais para o nosso time, na cobrança ali tem que caprichar, moleque. Vai o Arrascaeta lá dentro, tá que nem na vida real, ele fez um, agora faz outra aqui, 1x0. Fortaleza desce com o Iago Pikachu, tenta a jogada ali, passa pelo Felipe Luiz, pelo Arrasta e volta, Arrascaeta aliás. Ederson tem sobra, o Arrasca chegou antes. E bola levantada na área, o corte é do Felipe Luiz, saiu errado aí o time do Flamengo, hein? Iago Pikachu toma do Gabi e volta com o Ederson. É o último lance ou um dos últimos da primeira etapa? Lucas Crispim, esse aí não sei não, hein? Tá correndo para a linha de fundo, meteu, bola venenosa. Segue pressão aí no segundo tempo também, mas é só chuveirinho. Olha, mano, olha o que o Rodinei fez, velho, olha o que o Rodinei fez, cara. Tem que dar um tapa na orelha dele, na moral, velho, tem que dar um pedala ao Robinho. Cara, é bug no último episódio, agora tem isso, ó, ó, olha o que ele fez, velho. Pra que que ele fez isso? Saia da bola, deixava a gente chutar, mano, ó. Aí, velho, tá de sacanagem, mano, tá de sacanagem. Agora é o Fortaleza que cavou uma falta ali, tava o Pedro e tava um tal de Cauã. Vem bola direto, eu acho que vai ser cruzamento. Michael entrou no lugar do Gabi, gol, Felipe levantou, Lucas Lima tentou uma bike. O Ronald manda pro Wellington Paulista, parou de cabeça, o Fortaleza se agiganta pra virar o jogo. E olha só, velho, meu Deus, hoje tá tudo bugado. Deram a bola nas costas ali pro cruzamento, na trave. E olha o bola recuada de novo. Ah, fim de papo. Empate o Rodinei, cara. Hoje ele não sai do Maracanã. Ó, isso aqui é antes da saída dos jogadores, mano. Já tá metendo pressão, ó. Vamos pegar o Rodinei no próximo, mas eles tão dando outras chances. O Rodinei começa como titular e vocês já viram, né. Como sempre, aquela conversa que tem o adversário ouvindo também de penetra o fundo. Olha só um carequinha lá, mano. Com o uniforme do Fluminense. Mando de campo do Fluminense. O estádio já tá nas cores aí. Bola rolando. John Kennedy tentou bater. Gerard Júnior. Mais uma do Fluminense. Vai chegando livre com muita liberdade. Outra bola com o John Kennedy. Aí no segundo pau. Felipe Luiz e o Pachecão. Os caras não chegaram na bola. Mascarenhas bota a bola no segundo pau. De novo. Bola com desvio. Tira a marcação do Flamengo. O jogo começa a ficar pegado. É Fla-Flu, meu irmão. Levanta o Pedro e também o companheiro de time. John Kennedy bateu rapidinho. Bola. Aqui o Gera fecha o ângulo. Ela vai pra fora. E o Flamengo não jogou o jogo inteiro. Até chegar aos 82 minutos. Mixa. É o robozinho. Quando ele tá feio, tu tá ligado. Pode esquecer, mano. Bateu lá no cantinho. Escorregando ainda. Vai acabar a partida. Já tá no meio. Apita, juizão. Vencemos o Fla-Flu. É pra chegar com tudo agora. Que o próximo jogo. A Libertadores. Libertadores. Décima primeira rodada aí, ó. Subimos pra sétima posição com essa vitória. Estamos a zero pontos do G6. O Palmeiras também tem 16. Mas agora tem amistosos da seleção antes da Libertadores. Jairia no banco. Tá de sacanagem. Fora aí contra a Colômbia. Bem feito. O Brasil perdeu por 1x0. Eu tô secando mesmo o goleiro titular. Contra a Itália, mesma coisa, véi. Eles estão de sacanagem. E dessa vez o nosso goleiro não tomou gol. O Brasil venceu 2x0. Falamos ao vivo aí do estádio. Estádio monumental. O Colo-Colo. O time chileno tá mandando ali. O vestiário é bem apertadinho. Só aparece os jogadores deles. Daqui a pouco o Flamengo tá em campo. Mas vamos pular essa coisa aqui. Eu quero é jogo. Bola tá rolando. 0x0. 1x1. Qualquer empate. A gente tá tranquilo pra decisão lá no Maracanã. O Libertadores já fica pegado com essa entrada. Pisão no pezinho. Bem no dedinho do Felipe Luiz. O Juizão marcou a falta. Vamos ver um pouco mais de perto. O Arrasca vem na batida direta. E o goleiro defende. Agora quem bateu foi o Flamengo. E passível de cartão amarelo. Segundo o Juiz da partida. Bora ver aí o que esse maluco fez. É. Caraca, velho. Aquele chute no calcanhar. Ronaldão é malvadão. Acho que a gente não vai ter jogo não, mano. É só pancada. É uma de lá, outra de cá. Só foi falar finalmente o Flamengo quis jogar. Ou pelo menos tentar nessa bola aqui o Pedro. Ô, Pedro. Não pode perder. Colo, colo. Vem com o Morales. Bola pro meio. Jara, domino. Foi atropelado. O Pelado Juizão fez vista grossa. O Flamengo no ataque. São dois de acréscimo. Já deu, hein. Mas deixa a gente atacar. Vem o Gabigol. A pancada. Espalma o goleiro. O Gera Jr. só tá olhando. Mas vai chegando também. Pediu bola. Escora pro meio. Boa. Gera. Era pro Arrascaeta. Primeiro tempo esquentou. Segunda etapa. O Mengão foi pro ataque. O Colo, Colo. Tá meio apagadaço nessa defesa. O Arrascaeta bateu na bunda do adversário. Opa. Ninguém vai marcar não, velho. Olha o Ramon. Nosso lateral chegou três horas depois. Mas aí o provesto só sabe correr, né. Que parou o lance todo. Vem aí. Bola com o Leonardo Gil. Colo, Colo toca. O Flamengo se fecha. Mas abriu uma porteira ali pra esse chute. Botou lá na gaveta. Tá de sacanagem. É gol do Colo, Colo. Leonardo Gil. Mas tem contra-ataque pro Flamengo. O Pedroca tá ligado no lance. Girou, bateu. E esse goleiro... Opa. Tem empurrada. Tem empurrada. Clima quente. Os caras ao fundo ali. Os torcedores. Tem uma torcedora ali mandando sair pro fight. Literalmente. Ó, levantaram o BH. Ele já tá meio bolado que o time tá perdendo. Mas, cara, vai lá. Vamos ver essa cobrança aí na área. Quase 80 minutos. Faz, faz. Não, mano. Pelo amor de Deus. O Gera já tá de pivô. Se não der, rola. Rola. Rodrigo Caio. O que ele quis fazer? Ele deu um bolão. Ele deu um bolão, mano. Que bola o Rodrigo Caio lançou. Tem escanteio pro Flamengo. É o terceiro. Quem bate? Tem que acertar, mano. Na cabeça de alguém do Flamengo. Bola volta. O Gera Júnior já tá no ataque. Vamos lá, cara. Vamos achar um espaço. Toma Ramon. Hum, cara. Ainda bem que pegou. Cara, eu achei que tava acabando o jogo. Faltam cinco minutos ainda. Volta pro gol. Mais uma do Mengo. Aron. Everton Ribeiro. Vai, motorzinho. Toca. Recebe. Gera Júnior. Que se dane. A gente vai tentar. O gol tem falta. Vamos lá, velho. Vamos lá. Uma zero é placar muito ruim que a gente não tá fazendo gol fora de casa. Everton Ribeiro levantou no meio ali pro Bruno Henrique. O Aron acabou o gás. Começou a frente e depois ficou pra trás. Vai ter a última bola do jogo, hein. Se caprichar, a gente vai pro ataque. Se caprichar, dá bom. Se caprichar, dá bueno. Dá bueno. Dá bueno. Dá bueno. Dá bom. Dá bom. Dá bom. Gera Júnior. Gol do Flamengo. Saiu. Finalmente saiu. Primeiro gol de goleiro da nossa série. Foi suado. Foi vibrado. Foi na luta. Deus nos acuda. Gera Júnior. Recebeu a bola. Soltou um torpedo de canhotinha no passe do BH. E empatou o jogo na partida mais importante do time no ano e no último segundo. A gente pediu no momento certo. Que sapatada nojenta dele. É o cara do time. Tinha que ser o melhor em campo, né. Tinha que ser o melhor em campo, né. Não teve bola pra defender, mas a gente foi lá e empatou o jogo. Agora, bora pra sequência. Tem brasileiro contra o Vasco da Gama. Vem ver imagens do Maracanã. Travadão aí o Gera Júnior. Tá com muita moral. Bola rolando contra o Vasco. Sobrou o Lucas Santos. Bateu o Gera Júnior. Rispal mandou pra escanteio. Na bola que a gente mandou ali, ó. O Michael baixinho, cara. Não alcançou. Bola sobrou. O Vasco veio. O Gera foi nela. João Sanches. Aí o toque no Ian Sassi. Everton. De pé. Estilo futsal. Defendeu o Gera. Raniel. Que isso, Gera. Que isso, Gera Júnior. Manda pro pai bater pro meio. Essa sapatada merece replay. Pegou, mano. Na pancada, literalmente. No puro reflexo. Vitinho, Vitinho. Bateu. Que isso. Papai. Só foi ele fazer o primeiro gol da vida. Tá aí igual um ninja no clássico das multidões. Acho que deu ruim ali, hein. Vai tomar um cartãozinho básico. Uma falta pra cima do Isla. O chileno cruzou. Hum. Quase pênalti, hein. Ou será que até foi, hein. Árbitro, sei não, cara. Sei não se o Isla tava dentro da área. Bora ver um pouco mais de perto. Ainda tá cedo pra ir pro ataque, mas dá pra ver o lance. Tirou a defesa. Vascaína. Enfiada de bola. Lucas Figueiredo. Tirou. Vai, vai, Rodrigo. Caiu. Lucas Figueiredo demorou demais pra finalizar. Aí, bola tá com o Gera Júnior. Vamos no talento. Na boa, Gera. Abre jogo. É assim que goleiro nível seleção joga, moleque. É só tapa. Vai terminando a partida. O Vasco vem pro ataque. Foi falta ali. Juizão deu vantagem. O Everton. Cara, são dois minutos de acréscimo. E eles já chegaram. Mas tá no ataque. Ele vai deixar a bola rolar. Lucas Figueiredo. Com o desvio. Buscar na gaveta o Gera Júnior. Depois desse episódio, mano. Do gol. E desse jogo com o Vasco. A gente simplesmente tapou o gol. Passa nada, velho. Nem vento. Gera Júnior é o cara do momento. Vamos ficando por aqui, né. Chega. Já tá bom. Jogou demais. E ainda foi eleito o craque do jogo. Tá excelente. Tamo junto. Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho. Confiram Geração Gamer 2. Seja membro. E entre para o grupo secreto do WhatsApp. É nóis. Tamo junto. Tchau.